O Centro Esportivo Alagoano pega o Coruripe pela primeira rodada da Copa Alagoas, mas deve entrar com o time titular ou reserva? Esse é o tema do vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje o debate vai ser esse, a gente vai analisar se o time do CSA deve entrar com o time titular, com o time reserva, se tem que mesclar. Eu vou analisar aqui e dar a minha opinião, mas antes de explicar o porquê da minha escolha, eu deixo vocês com uma pergunta. Qual o time titular do CSA? Fiquem aí maquinando e no final do vídeo vocês colocam pra mim nos comentários se existe ou não já um time titular. Obviamente a gente também vai mostrar aqui como vai ser essa Copa Alagoas, né? Muita gente não sabe, então acho importante colocar aqui o modelo do campeonato. Mas antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Dá vídeo novo quase todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você vai acompanhar a Copa Alagoas? Se tornou um campeonato que tem aí a sua importância. Se não pelo título que dá a possibilidade, é bom que se diga isso, é a possibilidade do CSA disputar uma vaga na Copa do Brasil. Caso não consiga pelo Campeonato Alagoano, serve também pra você rodar o elenco, dar minutagem pra alguns atletas. Já que o CSA só vai ter o Campeonato Alagoano e a Copa Alagoas nesse primeiro semestre. Deixa aqui nos comentários se você vai acompanhar ou não. Meu povo, e tá aqui, tá? O CSA vai enfrentar a equipe do Coruripe no Gerson Amaral, quarta-feira, mais conhecido como amanhã. Isso daqui também é um pré-jogo, tá? 7 e meia da noite, né? Às 19 e 30. Eu estarei acompanhando a transmissão oficial na FAF Alagoas. Bom que a gente vai poder acompanhar o jogo com uma certa qualidade. E é importante pra gente visualizar alguns atletas aí. E tá aqui a fórmula da Copa Alagoas. A competição começa nesta quarta-feira e terá a participação de 12 equipes. Aqui tá o grupo A, né? Que é composto por CRB, Coruripe, CSE, Cruzeiro, Penedense e Dimensão Saúde. E o grupo B, Asa, Murici, CSA, Desportivo Aliança, Zumbi e Céu. Mas como vai ser a Copa Alagoas? O regulamento? Como é que vai ser? Na primeira fase, os times do grupo A enfrentam os do B em jogos apenas de ida. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam pras semifinais. O confronto da fase semifinal serão de ida e volta com as equipes da mesma chave se enfrentando. Ou seja, o primeiro colocado do grupo A vai enfrentar o segundo colocado do grupo A. O primeiro colocado do grupo B vai enfrentar o segundo colocado do grupo B. Isso daí ficou bem explicado, né? A decisão também será em dois jogos com o mando de campo da finalíssima do time de melhor campanha somada todas as fases. Ou seja, vai somar tudo que ele fez no campeonato, tanto a primeira fase como a segunda. E quem tiver a melhor campanha de tudo isso é que vai ter o mando de campo na final, né? Vai decidir o jogo em casa. E aqui eles também continuam, né? O campeão da Copa Alagoas, exceto CRB e CSA, garante presença na Série D. E vai disputar também uma vaga na Copa do Brasil contra o terceiro colocado do campeonato alagoano, como eu já tinha passado pra vocês. É que eles complementam, né? O CRB vai jogar com o Sub-20, enfim. Na primeira rodada eles ainda dão aqui, né? CSA e ASA devem mandar equipes mistas. Vamos conversar sobre isso agora. Então é isso, meu povo. Esse é o time, tá? Que eu colocaria com algumas ressalvas. Aqui eu mudaria algumas coisas. Isso daí é o que... Não é o que eu acho que vai entrar em campo, tá? É o que eu colocaria. E eu vou explicar o porquê. Quando eu falei no início do vídeo qual o time titular do CSA, né? Perguntei a vocês qual seria o time titular. Porque o CSA até agora ainda não encontrou esse time titular. O CSA não repetiu o time em nenhum momento, né? De maneira consecutiva. O time contra o Iguatu foi um. Contra o Corulipe foi outro. Contra o Cruzeiro foi outro. E contra o CRB mudou novamente. Obviamente tiveram ali mudanças por questões físicas, né? Teve lesão e tudo mais. E o time também contra o Sub-20, que a gente viu lá, que foi testado contra o Sub-20, também foi outro. Então assim, o CSA ainda não conseguiu achar o seu time titular. Por isso que eu pergunto. Qual o time titular? O CSA deve entrar com o time titular ou o time reserva? Mas qual o time titular? Primeiro a gente tem que... O CSA precisa encontrar esse time titular. Acho que esse é o primeiro desafio. Aqui, o que eu fiz foi colocar uma mescla com jogadores que eu acho que serão titulares em algum momento. Mas que precisam de minutagem aí pra sequência da temporada. Aqui eu coloquei no gol Iuri. Eu vi algumas críticas ao David. Eu acho que é um bom momento pra se testar o goleiro Iuri. Eu acho que não vai ser um grande teste, porque o Coruripe não deve agredir tanto, como a gente viu, né? Contra o CSA pelo Campeonato Alagoano. Não deve ter muito o que ele trabalha. Pelo menos assim esperamos, né? Que ele não trabalhe tanto. Mas eu acho que é um bom teste deixar ele pra jogar a Copa Alagoas inteira. Na lateral direita. Eu coloquei aqui Gordutro ou Jefinho. Porque eu acho que seria uma boa colocar o Jefinho, que se eu não me engano joga de lateral direito também. Inclusive eu acho que é a posição original dele. Só que ele já foi utilizado aqui no CSA, né? Como ponta. Ele jogou como ponta no clube que ele tava emprestado. E agora eu não vou lembrar o nome do clube. Mil perdões aí. É total esquecimento meu. Então, eu iria com o Jefinho ou o Igor Dutra. Caso o Jefinho jogue de extremo. É, prefira jogar de extremo. Na zaga Almir Luan, eu acho que tá todo mundo pedindo. Então, o nível da Copa Alagoas e do Campeonato Alagoano, com exceção aí do CRB, é muito parecido. Então, eu acho que é um bom teste colocar o Almir Luan pra um jogo desse. E, do lado dele, eu coloquei o Denilson, né? Que é da base. Um zagueiro muito bom. Campeão pelo CSA, tá? Na base. Jogou agora a Copinha. Na minha visão, eu acho que ele foi bem. Então, eu colocaria o Denilson aqui pra jogar junto do Almir Luan. Então, jogar com uma zaga oriunda da base. E, na lateral esquerda, o Ricardo Senna. Que, até agora, de todos da lateral, ele foi o único que ainda não jogou um jogo profissional, né? Tava lesionado, voltou no clássico, mas não entrou. Tanto o Eric como o Kevin tiveram chances. Então, eu colocaria aí o Ricardo Senna atuar nessa partida. No meio, eu ia colocar o Marlon. Mas, o Pedro Favela, eu acho que ele precisa de minutagem. Eu prefiro o Pedro Favela como segundo volante. Mas, eu acho que aqui, talvez, ele não tenha tanto espaço. Já que você tem o Luan Martins, você tem aí o Jean Kleber. Talvez, o Pedro Favela acabe perdendo espaço como segundo volante. Luan Martins, que era titular, tá? Luan Martins era titular. Acabou saindo por lesão. Mas, ele muito provavelmente jogaria aquele jogo de estreia contra o Iguatu. E, Marcinho, a tendência é que ele brigue por essa vaga de titular com o Xuxa. E, aqui, eu acho que ele tá voltando agora. Ele precisa de ritmo de jogo. Ele já atuou contra o CRB. Eu acho que ele poderia iniciar jogando aqui contra o Coruripe. Ou ele, ou o Rafinha. Mas, eu acho que ele pode entrar aqui. Aí, você pode estar pensando, pô, João Paulo, mas você vai jogar com dois volantes. Mas, o Luan Martins, ele sai bastante, tá? O Luan Martins, ele é um segundo volante que chega em uma área ou outra, né? Ele tem um bom passe. Ele tenta dar essa pifada. Então, assim, é um volante. É um segundo volante que, por muitas vezes, vai fazer esse papel de ligação, né? Meio e ataque. Então, não seria necessariamente dois volantes, assim, mesmo pra jogar contra o Coruripe. O meio ficaria bem criativo na minha visão, né? Na minha análise. E, aqui, Marcinho ou Rafinha. Eu optaria pelo Marcinho, porque tá precisando de ritmo de jogo e tudo mais. Mas, se tivesse o Rafinha aqui, não acharia nenhum problema. Na ponta esquerda, a mesma situação do Marquinhos. O Alisson Farias tá precisando de ritmo de jogo. Então, coloca aí. Já seria o terceiro jogo dele, né? Então, iniciar jogando. Eu não sei como é que ele tá fisicamente. Mas, eu acho que dá pra ele iniciar jogando lá contra o Coruripe. Eu não sei como tá também as condições do campo. É bom que se diga isso. A condição do campo pode influenciar muito. Tem que levar em consideração isso daí também. Mas, em condições normais, eu acho que seria interessante. No lado direito, o Esquilo. Que poderia tranquilamente estar no time titular do CSA principal. Mas, ele tá sempre entrando no segundo tempo. Vencendo praticamente o décimo segundo jogador do time. Eu acho que ele merecia aí começar essa partida como titular. E, no ataque, o Vinícius Popó, que sim, não jogou bem contra o Coruripe naquele primeiro jogo. Mas, não dá pra se queimar um atleta por um jogo só, né? Eu acho que ele merece ter mais chance. E, até porque, os concorrentes dele não estão fazendo partidas de brilhar os olhos, né? Então, a gente espera que ele abrace. A gente espera, na verdade, que todos esses jogadores abracem a oportunidade. E que tem uma briga sadia pela titularidade no time principal. Então, a Copa Alagoas vai ser muito importante nesse sentido. Agora, vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Então, é isso, meu povo. Eu acho que a Copa Alagoas vai ser muito importante nesse sentido pra o CSA, tá? Pra você conseguir rodar o elenco. Pra você conseguir dar mais minutagem pra quem não está tendo. Ali, na minha escolha, né? Eu coloquei alguns jogadores oriundos da base. Coloquei alguns jogadores experientes que eu acho que podem ganhar essa posição no time titular principal. Que é o caso do Ricardo Senna. Que é um lateral mais equilibrado, na minha visão, do que Kevin e Eric. Eu acho que ele é um lateral mais equilibrado. E eu acho que, por mais que ele vá mal, eu acho que merece pelo menos o teste. Eu não sei como é que está no dia a dia. É bom que se diga isso. Eu não estou lá no dia a dia. Pode ser que o Marcelo Cabo diga, ó, ele está treinando mal, não tem condições. Aí, não tem o que fazer, né? Mas eu parto do pressuposto que está todo mundo treinando muito, treinando muito forte. E que está preparado pra, caso surja a oportunidade. Então, é isso que eu faria. Ali, eu acho que o Jefinho merece estar ali na lateral direita. Mas caso ele não queira jogar de lateral ou não esteja mais atuando como lateral nesse time. Aí, iria o Igor Dutra. Até porque eu acho que o Lucas Marques ainda está machucado. De resto, eu acho que são mudanças interessantes. Até pra gente ver caras novas. Ver um outro contexto. Pra gente analisar o elenco como um todo. Pra ver quem daí tem condições de subir para o time principal. Eu acho que a Copa Alagoas vai servir muito para isso. O CSA joga amanhã pela Copa Alagoas. E domingo joga de novo no estádio Rei Pelé. Pronto, olha aqui. O CSA pega o Coruripe. Como eu já falei. Amanhã, fora de casa. E domingo, às 4 horas da tarde, tem jogo contra o CSA. Aí, eu acho que deve ser realmente os considerados titulares pra entrar. Mas eu ainda continuo com a minha pergunta. Iniciei o vídeo com ela e finalizo com ela também. Qual o time titular do CSA? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião. Tamo junto, meu povo. É isso. Amanhã tem pós-jogo, tá? Trabalho continua. Não é porque a Copa Alagoas que a gente não vai trabalhar, não. Tem trabalho. A gente vai assistir aos jogos. Vai acompanhar tudo direitinho. Pra trazer aqui o melhor conteúdo pra vocês. Terminando o jogo. Eu venho aqui gravar. Faço pós-jogo. E já deixo. Aí solto pra vocês. Tamo junto. É isso. E até amanhã. Tchau.